Tron Informática. Sistemas para gestão contábil oferece melhores momentos. O estádio Barradão foi palco para Vitória e Goiás. O time da casa chegou primeiro. Boa defesa do goleiro Arlen. Aos 25 minutos, Roger entrou pela direita e chutou no ângulo. Abrindo o placar para Vitória. 1x0, gol de Roger. O Vitória chegava com mais frequência. Por pouco não saiu o segundo gol. Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Fernando rolou para o atacante Felipe, que marcou do empate. Tudo igual no estádio Barradão. 1x1, gol de Felipe. Aos 15 minutos, falta na entrada da área. De novo Felipe, que golaço. Virando para o time esmeraldino. 2x1. Aos 37 minutos, o Vitória chegou. Arlen fez uma boa defesa, mas no rebote. Leandro Domingues deixou tudo igual. E ficou assim. Vitória 2. Goiás também 2. Vitória 2. Goiás também 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 2. Go